beleza pessoal estamos aqui novamente hoje com mais um ônibus aqui esse ônibus aqui é o ônibus do toca do vale é o seguinte estamos aqui com o nosso amigo adriano nogueira aqui opa beleza hoje excepcionalmente nós vamos sair com esse ônibus aqui feito pelo adriano nogueira vamos sair um pouquinho tarde aqui não sair às dezenove e cinquenta e oito às dezoito e vinte e três chegar às dezenove e cinquenta e oito lá em itaubaté não tem problema não que a luz está boa ainda aqui viu aparecendo bastante o seu trabalho aqui opa isso aí adovale aí mais uma produção aí agilizar se quiser a gente também pode ali já estamos na oficina a gente dorme ali para fazer de dia que é é da barra da passei né aparece é melhor né para aparecer ela é o amarelão aí do ônibus aí brilhada que deu douradão no meu busca lá que é isso aí tá aí mas estamos aqui já escutarem um barulho aí pessoal que tá dando que é um cart aqui do meu vizinho que tá ele tá dando umas mais é regulada no bicho lá tá ficando bom agora sim ó agora tá de dia aqui ó já vou até tirar uma foto aqui viu muito bacana em aparecendo bem aí ó amarelão aí do ônibus amarelão ficou show de bola e o homem canta bem aí né é é o canta bem sim é um forrózão da hora em forró é bom vamos tirar foto aqui do bicho pegar um mangro sem sombra aqui ali ó junto com aquelas aquelas bandeira ali é forró arretado é isso aí é o nosso nosso amigo aqui o adriano Nogueira vai falar um pouco da empresa dele que vai ser inaugurada amanhã né segunda-feira aí vamos entrar entrando aí nas operações entrando no ar certo vai se chamar como mesmo é a w express a w express boa que legal vai ficar muito boa essa empresa aí mais uma empresa aí mais uma empresa aí para a gente se divertir aí junto com a expressa tavares até terceiro cargas aí o amarelão tá aparecendo aqui eu vou meter uma foto aqui também ó vai tudo do toca do vale eita esse cabra aqui canta bem aí por isso é já fizemos aí mais rápida aí fizemos ali a a criação ali da ele ela logo ali dele foi toda criada né porque não é o motor aí é não é tão conhecida e alguma pela internet aí né daí não não tinha a logo dele tivemos que fazer um trabalhinho aí e isso é isso eu mesmo não conhecia eu vou ser sincero eu não conhecia viu não conhecia mesmo mas é muito legal aí eu gostei do forró é novo aqui de são paulo vamos tentar bater aqui pegando a dutra aqui por razão novo aí então é tá é é mais lá por nordeste né para esses lados aí nós como aí somos sustos dessas que não não temos aí acesso e você você também faz para vender nessas esquinas né ou a gente vende aí pela eg design beleza vou deixar descrição aí no canal aí para quem quiser aí para pôr no seu fusão aí para dar um rolê aí no seu ETS aí aí é só oito real aí a gente vai tá já estamos preparando aqui uma uma promoçãozinha aí né tá lançando aí um pé com algumas esquinas e já estamos finalizando aqui já o pé eu vou tá fazendo aí beleza então é isso aí eu quero devem deixar aqui um toque aqui para os amigos aqui que fizeram dar um abraço também para o Moisés que faz a gente também nossa aqui também e também um abraço para o Felipe Alves e para o Léo Esquice da Espresso Tavares e também eu quero quero deixar aqui ou não cortando você desculpa eu vou deixar um parabéns lá para o pessoal lá do Espresso Tavares que ganhou os campeão lá da Espresso Tavares aqui nesse meio aqui ó que é o primeiro lugar JP Oliveira o Bernardo Barbosa em segundo e o Daniel Davis eles ganharam lá no campeonato aí foi disputado eu fiquei em quarto lugar lá mas tá ótimo lá é isso aí os caras aí os caras até falaram lá ô carão pô sentimos sua falta aí pô da competição aí pô eu falei mas tava em quarto tava bom né mano é pô mas ficou muito legal esse amarelo esse douradão aqui viu ó não é nem amarelo não é douradão mesmo viu é um dourado aí com misturado com laranja aí foi pegou bem ali o marrom ali da logo ali atrás é sabe que o meu Fusco é dessa cor assim quase dessa cor quando ele quando ele pega o sol assim ele dá mais ou menos essa cor aí vai mudando assim dá um meio escurinho e depois fica mais legal assim tá top então negócio é fica muito louco aqui top lá mano eu gosto dessa coisa ficou legal é chama 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 mesmo é bem chamativa aí ônibus real é meio parecido né não é igual mas é meio parecido aí toca do vale ó que ônibus lindo mesmo viu isso daí vamos seguir em frente aí Salvaté quer falar mais alguma coisa aí que sobre a sua empresa aí é só explicando aí né do site lá agora o site e a gente já tá com ele aí em plena função aí já né tá funcionando aí certinho já lá o nosso site lá e quiser tá tá dando uma olhada lá o site já tá funcionando aí também é já editamos ele lá o rapaz já criou a base a gente editou ele é para celular aí né pra quem é precisa aí de mobilidade aí no celular ele não fica tão legal mas aí fica aí um trabalhinho beleza até no celular vocês já esquematizaram o negócio aí né então aí tecnologia tem que mandar ver mesmo o pessoal fica mais no celular hoje em dia né isso ó fica mais no celular e a gente tem que se achitar aí pra ficar pra trás né tá falando aí também já o Arlão aí para ele tá trazendo aí vídeo a as esquinhas aí da empresa né um trabalhinho aí a a gente produziu lá também o amigo da MWS Mods o William Santos lá fez uma lá de uma das skins lá o Carlão até viu lá da Deep Space lá ficou muito show lá a skin lá pra galera tá rodando muito bom viu muito bom velho é isso aí é que se Deus quiser em 2006 aí vai ter essas novidades aí vai vai bombar em essa sua empresa vai bombar mesmo se Deus quiser vou tirar mais foto aqui que é pra gente pôr lá no Facebook lá no Facebook lá no Facebook lá colocar lá uma espalhada aí o povo vê o povo vê o povo vê a isso aí em 2006 aí então a gente vai tá bombando aí a expressa vamos vamos sim eu também vou participar da empresa ah tá lá o Carlão nós já o número é de já vou lá vamos fazer a viagem amanhã já tô fazendo uma viagem lá pegando meu busão lá meu LB lá o pivo ônibus que for da linha lá já vou vai deixar para download lá dos ônibus lá também né é a gente tá liberando sua skin né mas tem aí também né um então dá o endereço para os caras né e o pessoal entra lá já vai direto lá baixa põe seu computador lá e e manda ver né isso a maioria do pessoal que joga já sabe fazer direitinho né como é que é é só baixar e e pôr o bicho para rodar baixa a skin também já isso vai ter uma senha lá a skinzinha lá do Adriano isso tem os packs já lá assim já estão lançados lá né já tá só posso só pegar assim aí já tá com bastante download em já tá é gráfico com o negócio lá já tem mais sentido download lá da galera isso mesmo então vai dar certo vai com a base se quiser temos nosso amigo ó que é da terceira do tubo o Carlão também que ó o Felipe Lopes Felipe Lopes né ele também tá com a sua empresa lá aí é só o Carlão por enquanto logo logo ele tá ele vai estar fazendo também ônibus lá é todo mundo no ônibus até vai ter um a ETS ainda vai ter ônibus também no multi-play lá também né é é a voluntad da lançando aí a DLC a Ox Simulator né vai tá saindo ainda e parece recém ano aí já será é então pra lançar aí né porque já faz dois anos já aí né eles estão aí na nos trabalhos aí né ah sim cara os caras agora vai sair aí aí quando sair no multi-play aí o pessoal tá gostando andar de ônibus no do viagem viu isso ele tá começando a urtir aí né é muita gente primeiro que acho que o primeiro foi o Expresso Tavares né o o o õi esse aí foi o Expresso Tavares né que bombou mesmo né é acho que tinha uma outra junta aí mas não chegou a crescer tanto né ah sim tem tal bater aqui mas nós vamos dar um pouquinho mais para frente né lembrando que nós estamos no mapa EA bus vamos andar mais um pouquinho para frente tem que embora a Tinha tá aí né vamos Isso, aí essa nova área aí é bom, você tá voltando aí, foi o Fabiano lá que construiu aí, deu uma caprichada bonita aí, tem aí até um posto do Graal aí, ficou bem feito aí mesmo nessa área aí. Ah, então, é, vamos lá, então, até o posto lá, né, pra gente ver lá, vamos lá. É chegando em Tabaté, passando aí por aí. É, Tabaté, acabamos de passar, tamo aqui chegando aqui, a próxima cidade aqui vai ser Aparecida, depois tem Guarati e Getá, a famosa Guarati, então, vamos ver, a hora que nós achar o posto, nós para. Isso, então, é, ele é do mapa Brasil Total, né, ele era, né? É, ele era o construtor do Brasil Total, né. Caralho, manca, ele faz um negócio muito legal mesmo, Brasil Total, até hoje eu rodo com ele e eu gosto. É isso, o mapa é bem, bem top mesmo lá, uma quilometragem lá, parecida com o Real lá, né, ficou bom. Pra Argentina, vamos lá pro Paraguai, Uruguai, eita, é louco, viu? É, sabe o que eu gostei também? Essas curvas, que as curvas são inclinadas, já percebeu? Ah, é isso, os mapas aí, é, correr atrás aí pra tá fazendo igual, né? É, mano, ó, umas curvas bem inclinadas mesmo, que o ônibus, ele, você dentro do ônibus, você sente, dentro do ônibus, você sente, porque ele tá bem inclinado, ó. Mostrando aqui, é do ônibus, parece bem inclinadão mesmo. Isso, então, você tá chegando aí já no posto aí, no, não é, a bus aí, é mais pra frente aí. Ah, então, já tô chegando já, já tô chegando quase uma parecida aqui. É, a Dutra aí já tá chegando aí. É, na Dutra aqui já, estamos chegando quase aqui, os vídeos, vamos fazer uns vídeos mais, mais curto agora, né, que eu fiz tudo vídeo de, de 20 minutos, 15 minutos, ali, da, as vídeos que eu vou soltar agora, que, tem uns vídeos que vocês fazem muito longos, aí é pouco, né, aí, o pessoal não tem mais tempo, que muita gente vê no celular, né? Isso. Tempo de pé de pé ali, de vez, é só um pedacinho, né? É, complicado, né, ainda tá vendo? É, complicado, então, fazendo rapidinho assim, pro pessoal ver o cantor, aí depois vai no YouTube e vê lá, o, o, a música, o, o CD completo, né, que só vê um pedacinho, né? Aí só vê uma parte. Isso aí, isso aí, isso é o corrozão do Toca do Vale, que é meu amigo aqui, a Adriana Nogueira aqui, fez aí, as suas isquinhas maravilhosas aí. Eita, isso que é propaganda, hein? Eita, isso aí, foi o busão do 1 ano do Expresso Tavares. Então, logo vai ter o, o Adriano vai ter o busão dele também. Isso aí. Eu passo aí aqui, ó, sai que aqui é Toca do Vale. Isso aí, Arlão, eu deixo aí na descrição aí pra galera que quiser ver lá no, é, na área lá da sala semanal, lá tem as fotos lá de todas as skins aí já produzidas, a gente tá fazendo aí mais duas que vão, vão ser aí, duas skins aí diferenciadas. O G7200 lá do Poçato aí pra galera gostar aí, vai ser aí uma, uma novidade, a gente vai tá trazendo aí. Beleza, estamos chegando no Poço Graal aqui, nós já vamos parar aqui lá no, aqui no, no frango, no frango assado aqui, ó, da Dutra aqui, ó. Ah, não tá. O Poço Graal aqui, ó, o pessoal vai bater um rango aqui. Domingão aí, domingão aí, ó, mesmo frango assado. Frango assado, vamos parar ali, vamos entrar ali na reservada ali, ó. A reservada aqui do, do, do busão aqui, vamos, o restaurante ali também. Vamos entrar aqui, terminando o vídeo e, é, deixar mais algum recado aí, ó, meu amigo. Opa, é só mandar lá um abraço lá pro, pro Luiz lá, né, do Skype lá na chegada aí. Isso, os busólogos lá, o Luiz, o Wesley, né, isso, ó, são os busólogos do pessoal aqui, ali tá o, a, a placa aqui, a, o Outdoor ali do, do Mapa IAA, do, se vocês quiserem, é só ir no YouTube pra baixar esse mapa aqui, ó, tá ali na frente ali, só dar um zoom ali. Isso, ó, é, youtube.com barra Mapa IAA, né, é, então tá ali a placa deles ali, ó, dentro do posto aqui, ó, tá ali, ó, tá mais, é só chegar junto, Então, vocês podem baixar lá, isso aqui, esse mapa é grátis. Isso, é free, né? É, então, a sua marca aqui, retorno garantido, anuncie e amocaminhões.com, é, isso aí, mano. Opa, isso aí, é, então tá ali, ó, ali tá os ônibus da Cometa, da Emile 1, aí, e nós vamos ficando por aqui, vamos bater um rango, estacionar o busão aqui, vamos bater um rango ali no, Ué, isso aí, é, no frango assado. Agora, aí, o vídeo aí, não, não vai tá saindo no domingo, mas é um domingão aí, né? É, opa, isso aí. Domingão aí, é um churrasco. Isso aí, feliz ano novo pra todos. Isso. Feliz ano novo pra você também, ô, Adriano Meira, sua família toda. A família do padrão aí também. Beleza, sucesso aí na sua nova etapa aí, né, em 2016, com a sua empresa aí, tá? Isso aí, hein, dia 4 aí, vamos tá abrindo aí a empresa aí, o treinamento, ó, lá já tá liberado também, aí, 3 mil quilômetros aí pra galera tá entrando aí na empresa, né? Ah, sim. É, ligeiro, é só rodar lá, ô, a LG 7200 4x2, é a skin, né, que tão lá no nosso site, tá lá, o link do ônibus e da skin lá, é só rodar aí 3 quilômetros tranquilão aí, e cá pode entrar. Beleza, beleza, falou, é isso aí, vamos terminando o vídeo por aqui, pessoal, até a próxima aí, falou, tá baixando aqui um pouquinho, forró do Toca do Vale, valeu, pá.